Abertura Abertura Te assustei, né? Você quase me assustou. Não vai, fala a verdade, eu te assustei sim, né? Ah, sei que é a verdade? Você quase me assustou. Madiba? Madiba? O que foi? Tá tudo bem? Bem? Claro que tá, né? Por que eu não estaria? Ai, que você tá com essa cara aí preocupado. É que hoje o pessoal babaca da minha escola ficou zoando do meu cabelo. Mas te zoaram como? Ah, é que ficaram me chamando de porco espinho. Hum... Você tá me cheirando? Ué, falaram na sua escola que te chamaram de porco espinho? Então, você nem tá fedendo? Não é porco espinho por causa do fedor. É por causa do meu cabelo espetado. Dor. Madiba é fedor que fala. Com R no final. Eu falo como eu quero. Tá bom, então. Pula fogueiro, ia, ia. Pula fogueiro, ia, ia. Por que você tá cantando essa música, hein? Nem me convidou pra festa junina. Ai, Madiba, como você é babaca. Por que você tá falando de festa junina? Uai, fiquei sabendo que teve festa na sua casa. Você nem me convidou. Eu te convidei sim. Mandei mensagem no celular do seu pai. Ele não te falou nada. O celular do meu pai tá no conserto. Três dias e já faz. Por que você não foi lá na minha casa? Por quê? Eu fui na sua casa. Só que quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eu bati na porta milhares de vezes, Madiba. Logo se vê que você tá mentindo. Até parece que você bateu na minha porta milhares de vezes. Sua mão já estaria vermelha de dor. Madiba, você sabe muito bem que milhares de vezes é só um modo de falar. Não fica se fazendo de bobo, porque eu sei. Olha cobra! Onde? É mentira. De novo arraia. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Madiba, acho que o meu sensor tá detectando uma injustiça. Você acabou de falar que as pessoas da sua escola tava te zoando. Agora, você tá zoando ela? Olha a chuva! Já passou! Engraçadinho Diba, você disse que você ia melhorar Quando a gente conversou ali Você não tá melhorando em nada Você nunca pensa em melhorar um pouquinho Você fica dando sermão em todo mundo Você é muito chato, meu E aí, gente? Tô conversando de quem? É que essa sua amiga Convudou todo mundo Pra ir na casa dela comer Bolinho de bacalhau Menos quem? Eu Aquele bolinho de bacalhau Fala bom, hein? Nossa, agora sou eu que tô zoando O pessoal, né? Ai, gente Vamos ficar brigando hoje, não Hoje é um dia muito triste pra mim O que aconteceu, amiga? O cachalote morreu Se o cachalote morreu E a gente comprou nossos peixinhos Ao mesmo tempo A Frida também vai morrer? Não sei Eu acho que vai Ô, Dara Qual era a raça dos seus peixes? A raça do nosso peixinho? É peixinho dourado Então vamos fritar o peixe Daí não vai ter bolinho de bacalhau Vai ter bolinho dourado Nossa, começou o gelo Para, para, Vatiba Eu tô triste aqui Meu peixinho morreu Você fazendo isso? Você não tem coração não, moleque? Quando o peixinho dourado morre o que vocês fazem? Ah, fica chorando Que medo Vai chorar? Que medo E quando o peixinho do bacalhau morre O que vocês fazem? Festa? Vamos comer bolinho de bacalhau Ei Vocês não tem coração? É você que não tem coração Madiba Se elas pediu pra parar Você tem que parar Você não acha que eu tô certo, Yuri? Até você tá do lado delas? Eu concordo com o que você disse Mas a gente tem que respeitar a dor do Dara Desculpa, Dara Tem alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Tem sim Eu vim chamar vocês aqui Pra me ajudar a preparar o enterro Pode ser Pode ser Você já tem o cachorro, Dara? Gente, faça clama uma coisa Ah, o que foi, Yara? Acho que vocês estão andando muito rápido Daí, tanto faz Olha Quanto mais rápido a gente andar Mais cedo a gente chega lá Pronto Olha, Dara Eu já fui em muitos enterros E eu acho, né? Que todas as pessoas em todos os enterros Ficam andando bem devagar Eu acho que não é respeitoso, né? O peixe morreu É um jeito E fica mais tempo com o meu peixe Vamos lá, vamos tentar E aí, gente? Tá bom? E aí, gente? Música Ai, acho que vai ser aqui, bem perto da morenha. Aqui, ele vai descansar em paz, com as amoreiras. Ô Dara, eu posso cavar? Pode. Mas que tamanho vai ser o buraco? Ah, eu acho que o normal é sete palmos. Gente, sete palmos? Como assim? Olha o tamanho do caixãozinho. Olha. Pra que isso? Mostra muita coisa. Eu acho que não precisa de sete palmos. Sete palmos é o que a gente usa pra enterrar uma pessoa. Eu acho que pra peixe deve ser sete escamas. É, eu também concordo. Quem que vai cavar? Eu. Você me permite, Dara? Pode. Mas fica aqui. Eu. 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 Bom, estamos reunidos aqui para falar sobre o cachalote. Pai dos peixes, você receba nosso querido amigo e peixe que a gente sempre amou, com você aí nesse céu molhado e cheio de água. Que você segure ele e fale muito bem-vindo, que você receba ele, que você dê comida a ele. Ele viveu praticamente a vida inteira dele, o pau da água. Amém. Peixe boi, cavalo marinho, peixe santo, clube, clube.